A morte de três pessoas por febre maculosa no estado de São Paulo chamou a atenção para os riscos da doença. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, a DIV, esclarece que o estado tem registro de quadros leves de febre maculosa. A febre maculosa é uma doença transmitida pela picada do carrapato infectado com a bactéria do gênero rictésia. A transmissão acontece quando o animal infectado fica aderido ao corpo da pessoa ou também pela penetração das bactérias em lesões de pele, através do esmagamento do carrapato. No Brasil, o principal vetor da febre maculosa é o carrapato estrela, que é encontrado especialmente em capivaras. O estado registrou 41 casos de febre maculosa em 2022. Neste ano, até agora, já são 18 casos confirmados. Maurício Samp para a RWTV, o Alto Vale. Passa aqui! E aí E aí E aí E aí